A vida vai trazer quem eu mereço 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 Retour ao combate. Boa coisa que vocês tenham em frente. Boa coisa que vocês tenham em frente. Boa coisa que vocês tenham. 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 Obrigado. 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 Eu acho que ele é 3. Ah, nível 600. Ah, é o nível 600, os garçons não conseguem. Não conseguem. Ah, é direc. Ele foi tendo. Encure 2 min. Mener dans cette manche. Moi j'avais rien. Donc un mec de 370. Não, 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 não. Tente-toi! Vamos lá. Par derrière, super, par derrière, eles estão. Eu não posso testar os pontos. Emporre essa troca. E aí, eu ganhei. O que vai? Diamond Dog. Ele tem 2. Certo. Para começar o jogo. Ele começa o jogo. Então, ele reflete. Ah, ele é 2 coquinhas. Ah, ele é 2 coquinhas. Ah, ele é 2 coquinhas aqui. Sobre o Definir. A structure? As guardiões são strings. os adversários são mais não tendidos. Och'reando. A caderno com a ferro-feira e uma dança de adaptação para retre vessels que mais no investing é. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.